O bacharelado de administração é dos cursos mais versátiles do Unimater. Quem estuda aqui consegue oportunidades nas mais diversas áreas, destacando-se no mercado de trabalho, reconhecido pela sua alta empregabilidade. Durante a graduação, nossos acadêmicos aprendem na prática a solucionar os conflitos das organizações de forma profissional e competente, pois ensinamos e acreditamos no empreendedorismo e na inovação como promotores do desenvolvimento. O curso de administração do Unimater forma profissionais, comunicativos e com ampla capacidade de interação social. Venha você também fazer parte deste time. Faça administração no Unimater.